Abertura Aqui na nossa telinha, é isso mesmo Aqui na nossa telinha Mande o vídeo parabenizando sua mãe e abraçando Beijando, dizendo o quanto Ela é especial pra você, pronto Aí é só aguardar e ficar ligadinho Na nossa programação, que o seu vídeo O seu vídeo vai passar aqui Mande para a sua produção Mande para a nossa produção, no número, qual o número? 99327 6649 Odito falou muito rápido, então vou repetir Presta atenção, presta atenção 99327 66 Fala aí, fala aí dentro de casa, fala aí 49, exatamente Minha querida, você tá ligada no Valdir? Tá, então continue ligado Então, meu amigo, é o melhor Recado que você pode fazer, é a melhor Mensagem que você pode fazer na sua vida É agradecer sua mãe Por tudo que ela fez Por tudo que ela vem fazendo E por tudo que ela ainda vai continuar fazendo Porque é o maior amor Que nós podemos ter Aqui no nosso mundo Aqui no planeta O corpo de um militar do exército De 28 anos foi encontrado Aonde? Ontem Espera, não Vou falando Ontem no fundo de um lago Em Tefé, no interior do estado A vítima estava desaparecida Desde domingo Quem esteve lá O Alex Costa Mostra pra gente A informação foi confirmada Pela 17ª Brigada de Infantaria da Selva Batalhão onde o militar servia O segundo tenente oficial Stanley Magno Santos Cardoso Trabalhava naquela região Há um certo tempo Estava no momento de lazer Segundo informações de testemunhas Ele estava em um flutuante E após mergulhar no lago Chidarini Acabou desaparecendo Buscas foram realizadas Pelo corpo de bombeiros E também pela Marinha do Brasil Mas ele não foi encontrado Até o final da noite O corpo apareceu apenas Ao meio-dia da última segunda-feira E foi resgatado por populares O Exército Brasileiro Lamentou a perda do militar E também já informou a família O corpo deve ser enviado para Brasília De onde ele é originário Onde será velado e sepultado Volto com você no estúdio Obrigado Alex E eu só Vamos lá esperar Que seja elucidado aí Meus pêsames aí Os pêsames do nosso programa aí Pra família, né Um jovem aí Com uma carreira brilhante pela frente Infelizmente Não se encontra mais conosco Mas Mas eu quero É a vida E olha só O meu povo Audácio desses três marginais Que decidiram assaltar Este posto de gasolina em Iranduba Nem mesmo as câmaras de segurança Os intimidam Sobre fortes ameaças Os funcionários e clientes São rendidos E levam todos os seus pertences E deixam o local Da mesma forma que chegaram Em uma motocicleta Coloca aqui na tela pra gente Então Aqui vocês já veem Que ele já está lá dentro Eu queria as imagens dele chegando Se puder voltar um pouquinho Tá, Gisele? Mas eu vou Vou comentando aí Se possível Quando ele estiver chegando Aqui vocês verem Que ele não teme a nada Simplesmente aí O rapaz não esboça Nenhum tipo de reação Tá? É prático deles aí Usarem aí o bonezinho, né? Eu quero... Exatamente Não, dá pra voltar mais um pouco Mais um pouco, Gisele? Por favor Então, rendem Ninguém Ninguém reage Ninguém reage Graças a Deus Ninguém reagiu Porque eu sempre digo Quando não tiver condições de reagir Quando você não estiver preparado Faça exatamente o que eles estão fazendo aqui Levante os braços Eles levam o seu pertenço Mas pelo menos não levam a sua vida Não tiram a sua vida Tá? Da mesma forma que eles chegaram Eles estão saindo de motocicleta O único que ainda se preocupou ainda Em se proteger Pra não aparecer no vídeo Foi o de capacete Que é o condutor da motocicleta Mas os outros dois não Olha aí Olha aí, Audácio Eles não temem Se algum deles Os clientes aí Ou funcionários Estejam armados Pela quantidade aí No mínimo seis funcionários Entre clientes também Mas é só um Aliás, é dois Que estão puxando a arma aí E agredindo verbalmente Aparentemente não apareceu Não é agressão física Mas tenta reagir Tenta reagir de alguma forma Pra ver se você não leva um balaço aí Então da mesma forma Eles estão fugindo Estão saindo Então você aí Que identificou algum desses marginais Entre em contato com a polícia Isso foi no posto de combustível Em Iranduba Se eu não me engano Tem o nome do posto aí não, né? Mas tem poucos postos lá de gasolina O pessoal de Iranduba sabe De qual posto eu estou falando Então se você Reconhecer algum desses dois marginais Ou dos três Que a Infelizmente o vídeo aí Não dá pra focar bem A placa da motocicleta Mas se você reconhecer Entre em contato com a polícia No 181 Ou também pode ligar Para os nossos números Ou no número direto Que é o 190 Que é a polícia militar Que vai atender E a Secretaria de Segurança Que é o 181 Então tá aí Mais aí Mais uns três vagabundos aí Que continua aprontando Na nossa querida Amém Amazonas Um homem Um jovem conhecido como Guilherme Foi preso por ameaçar no bairro Por Aquecuara Por ameaça Por ameaça no bairro Por Aquecuara Quem esteve lá? Gabriela Moreno Coloca aqui na tela É isso mesmo A polícia foi acionada Recebeu uma denúncia De ameaça Na rua 4 Do bairro Por Aquecuara A polícia foi até o local Na casa da vítima E lá O suspeito já não estava mais A polícia registrou A ocorrência e seguiu Mais tarde A própria vítima Fez a ligação à polícia E a polícia foi até o local E encontrou ali O suspeito Identificado como Guilherme Ele foi encaminhado Para o 14º distrito Integrado de polícia E foi preso em flagrante Por ameaça consumado Volto com você Vai ameaçar Vai pagar pelo crime também Vem ameaçar o Valdir Como eu sempre digo Vê o Valdir na rua aí Vem ameaçar Vem tomar aí O telefone do Valdir O Valdir geralmente Sempre anda Com 40 reais 50 reais Tá precisando comprar Um corote O corote que chama É um corote Tá precisando comprar Um corote Vem aqui O Valdir sempre tem 30, 40, 50 reais No bolso Ainda tem um telefone Eu sempre ando com o telefone Tá Então veja só Bandido Tenta roubar Motociclista Motorista de aplicativo Com uma faca Vandelei Barroso Vandelei Que foi assaltado Primeira vez que você foi assaltado Sim No meu caso sim Ele O meliante Chamou Fez a chamada Aparentemente Do celular Da namorada Segundo ele Quando eu cheguei ao local Ele entrou Normalmente E segui viagem Ao chegar no local De desembarque Ele disse que Ela tinha pedido errado E pediu Para que eu fosse Direcionar a corrida No local correto Segundo ele Quando eu cheguei Ao local Que ele disse Que era o correto Perguntou se eu tinha Troco para 50 E pelo horário Eu já temendo algo Eu falei que não Eu falei que eu aceitava cartão Tudo aqui Falei para ele Eu falei Olha Se você quiser descer Não tem problema Pode descer Que a culpa é minha Por não ter trocado Não esquenta E aí ele falou Que ele tinha O dinheiro Pegou Tirou o dinheiro Pagou E desceu do carro Após ele descer do carro Eu fiquei acompanhando Ele nos retrovisores E ele puxou uma faca E ele pediu Para baixar os vídeos Quando ele desceu Ele veio com a faca Aqui ao lado E como eu percebi Que ele vinha me assaltar Mesmo Eu botei a ré E saí puxando Saí acelerando E ele puxou Meu braço para fora E tentou furar Várias vezes Pedindo para me parar Gritando no meio da rua Fazendo aquela maior pressão E tentou furar Várias vezes Por sorte Nenhuma das facadas Acertou Mas foi bem intenso Foi bem complicado Eu consegui bater o carro nele Encostar o carro nele Ele desequilibrou E caiu E desistiu do assalto E correu Você deu queixo a respeito disso? Não consegui Porque as delegacias Estão fechadas À noite À noite, né? Isso Elas fecham à noite Seis, sete horas Elas já fecham E eu cheguei na delegacia Para fazer o BO Eles não estavam lá Não tinha ninguém Estava tudo fechado De acordo com a Uber Do começo do ano Até agora Trinta motoristas Desse aplicativo Já foram assaltados Em Manaus Se você não quer Que o seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens São de Eduardo Leão Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Obrigado Vanderlei O relato aí A agonia que passou Esse desespero Que passou Esse motorista De aplicativo Então vamos esperar Que a polícia Continue fazendo Aquelas abordagens Que nós sempre pedimos Aqui Não só em ônibus Não só em motociclista Mas também Em carros particulares E entre taxistas Também Então vamos aí Pedir Reforçar aí Que a Segredo de Segurança Volte As velhas catracas Aquela Aquela Aquelas abordagens Batizadas por catracas Aquelas operações Que a polícia Vinha fazendo aí E já chegamos No final do nosso programa Meu amigo Agora sim Antes de passar Para o Alex Meu amigo Alex Quero chamar aqui A atenção De uma pessoa Muito especial Antes disso Quero mandar um beijo Para a turma do Facebook Tem que mandar Só preciso mandar Né meu amigo Agradecer Agradecer Esse pessoal Tem aqui na tela Não vai aparecer Tom Kimmel Dirlei Neide David Jordan E todo mundo Que assistiu Estou repetindo As palavras aqui Da minha diretor Todo mundo Que nos assiste E vai assistir amanhã Um forte Um imenso beijo Um forte abraço Para vocês Que amanhã Vamos estar aqui de volta Às 10h15 Vocês já sabem disso E agora vou chamar ele Que está arrebentando Aqui no nosso Amazonas Que veio de onde? Lá do Nordeste Alex Meu amigo Bom dia Gente boa Bom dia Valdir Bom dia a todos Pois é Obrigado Sempre por essa receptividade Que é característica Do pessoal aqui do Amazonas Né Valdir Vocês são maravilhosos aqui Você sabe disso Exatamente Exatamente Meu amigo Eles são maravilhosos aqui D听idão E aqui O руco E aí E aí